Bom dia, boa tarde, boa noite e alunos da Escola Dinâmica do oitavo ano. Vamos agora retornar aqui a nossa aula, agora com geografia, não mais com ética como trabalhamos anteriormente. Agora vamos trabalhar com o capítulo 2 do livro, já que na aula passada a gente trabalhou com oceanos, continentes. Agora vamos avaliar aqui o ocidente geográfico e o cultural. Conceito de ocidente, geograficamente o termo ocidente, de respeito a todas as terras que estão localizadas a oeste ou a esquerda do meridiano de Greenwich. Contudo, segundo o conceito cultural, fazem parte do ocidente as sociedades herdeiras da cultura greco-romana, judaica-cristã. Desse modo, atravessa-se o oceano meridiano de Greenwich, em direção ao oriente, por várias nações e estados-nações consideradas ocidentais, estão localizadas nessa porção do planeta. A visão do ocidente está associada originalmente à Europa ocidental, porção do planeta onde as sociedades ao longo da Idade Média partiram para dominar outros povos. E, dessa forma, os alicerces da cultura ocidental foram construídos pela incorporação de valores culturais de outros povos gregos, egípcios e fenícios. Assim, foram criados o que? A partir disso aí, os algarismos que o ocidente utiliza desde a Idade Média, é o indo-arábico criado e desenvolvido no vale do rio Indo, na Índia. Olha aí. Então, os algarismos foram criados na Idade Média. Veja só o quanto tempo existem os algarismos. Então, a gente tem um algarismo indo-arábico criado e desenvolvido pelos povos da Índia, no vale do rio Indo. O alfabeto, utilizado pela cultura ocidental, foi uma criação egípcia, introduzido em 900 a.C., na Grécia, pelos fenícios, povos comerciantes do norte da África. Disseminou-se, então, entre os povos bárbaros na Europa, de onde derivou o alfabeto latino. Veja só o quanto a evolução do alfabeto a gente teve durante todo esse tempo, durante todo o passar desse tempo. O sistema de orientação adotado pelos ocidentais tem como base a bússola criada pelos chineses e levada para a Europa por caravanas de comércios árabes. Então, veja só o quanto nossa ciência, toda a questão histórica, ela foi importante, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. O quanto é interessante e o quanto a contribuição ocidental e oriental também teve para o desenvolvimento da nossa cultura atual. É uma questão tanto quanto complexa. O conceito de Ocidente, portanto, para além do recorte geográfico, diz respeito a uma uniformização cultural, uma reunião de territórios com a mesma base histórica. Assim sendo, tudo que não é abarcado por essa suposta massa comum, constitui-se uma alteridade, o conceito de Oriente seria, neste caso, uma criação ocidental, muitas vezes com a intenção perigosa de estabelecer o outro como inferior, bárbaro, para justificar ações opressoras às civilizatórias. Se, ao falarmos de Ocidente, nós referimos a uma herança comum greco-romana e judaico-cristana. Quando falamos de Oriente, é fácil estabelecer a matriz política, econômica e cultural comum. Isso porque os povos considerados por nós ocidentais, orientais, são bastante diversos, por englobar uma região enorme, complexa e variada, e o termo deixa a desejar ao generalizar. Como vemos, mais adiante, no texto, a noção do Oriente é uma criação ocidental com interesses específicos. Regeneração do mundo. Vamos começar a falar aqui do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, no mundo, que ele é bem complexo, bem variado. Sabemos que boa parte dos países desenvolvidos do mundo tem um IDH elevado, porém a grande maioria dos países subdesenvolvidos tem um IDH muito baixo. O IDH é um indicador econômico e social que está relacionado à saúde, educação e renda per capita. Existe uma escala de IDH que varia de zero a um. E aí a gente vai estudar isso agora e vocês vão entender melhor essa variação do IDH que nós temos no mundo. Quando foi criada, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, tinha como missão se tornar um palco de discussões acerca dos problemas mundiais, bem como a proposição de resoluções em conjunto para minimizar as consequências e as desigualdades de desenvolvimento entre as nações. No cenário pós-guerra, as nações mais ricas tinham como desafio a sua reconstrução e recuperação econômica enquanto os países chamados de terceiro mundo viviam numa explosão demográfica causada pela extrema pobreza e subdesenvolvimento que parecia multiplicar seus problemas sociais ao mesmo tempo em que alarmava as autoridades mundiais. Então justamente a pobreza acaba ocasionando de uma certa forma o processo de desenvolvimento populacional pois a falta de informação, a falta de medicamentos relacionados aos médicos contraceptivos acaba fazendo com que essa população, ela de uma certa forma desenvolva uma grande taxa de natalidade que como consequência no futuro essa taxa de natalidade grande vai proporcionar o crescimento da taxa de mortalidade principalmente infantil, ocasionado por conta do surgimento de doenças infectocontagiosas além de verminoses, entre outras doenças que consequentemente é um fator relacionado aos países de terceiro mundo ou países subdesenvolvidos economicamente falado e também em países em desenvolvimento como é o caso do Brasil o Brasil atual ela tem doenças que já foram erradicadas em boa parte do mundo principalmente nos países desenvolvidos que são doenças típicas de países pobres como a doença de Chagas a doença causada pelo barbeiro temos também a escitossomose causada pelo cistosoma mansone que é justamente doenças que não deveriam mais existir em pé no século XXI no Brasil que é um país que está em desenvolvimento mas infelizmente o Brasil é um país que tem o IDH muito baixo em desenvolvimento humano que em alguns indicadores mostram hoje o Brasil com o IDH médio para alto que é mentira foi maquiado esse IDH que nós temos no Brasil infelizmente por conta de governos passados que promoveu um crescimento desse IDH através de principalmente da educação que a educação foi um sistema muito manipulado acabou acarretando uma legião de pessoas impróprias para o mercado de trabalho porque não foram muito bem qualificadas e aí infelizmente através de programas sociais dados pelo governo anterior como o FIES entre outros e além de incentivar a não reprovação das escolas de ensino básico acabou consequentemente gerando um processo pelo qual sai daí Mike, sai sai daí pelo processo um processo pelo qual acabou desenfriando o analfabetismo funcional que é aquele analfabetismo que o indivíduo ele sabe somente escrever o nome sabe ler algumas coisas mas não sabe interpretar que é um dos grandes problemas esse é o analfabetismo funcional gerado justamente por conta desse governo que a gente teve anteriormente que maquiou o nosso IDH e infelizmente acabou acarretando uma destruição na nossa educação de forma ah mas fulaninho é pobre ele tem direito a universidade tem direito a universidade mas vamos ver a qualidade de formação que ele teve a qualidade da universidade que ele entrou se hoje ele conseguiu emprego porque ele teve direito a universidade ou se ele está devendo ao FIES dele porque não conseguiu emprego porque não foi formado não teve uma qualificação profissional de qualidade tudo isso pesa na balança e aí consequentemente acabou favorecendo com que nosso IDH ele fosse lá para cima de forma maquiada a saúde tudo bem deu uma melhorada considerável com a criação do SUS mas aí o SUS foi criado e apesar disso tiveram grande quantidade de desvios de verbas a gente teve aqui a máfia do sanguessuga que até o senador Humberto Costa estava envolvido aí com o negócio de ambulância e etc então várias coisas foram criadas com o intuito de não melhorar a estrutura populacional mas sim para melhorar a estrutura do bolso desses políticos que estavam no poder até então infelizmente ainda tem muita gente que defende essa qualidade de político no Brasil porque o cara disse ah, mas o cara roubou mas fez e é assim o cara rouba mas faz ele está está absorvido assim eu posso lhe roubar roubar seu carro e deixar você em casa aí você não vai me denunciar porque eu deixei em casa não é? então é dessa forma que algumas pessoas querem que o Brasil fique, né? as pessoas roubem mas façam e aí eles estão absorvidos gente, vamos abrir o olho vamos nos organizar não é? politicamente vamos criar um senso político e crítico para não defender bandidos não é? que infelizmente perduraram muito tempo no nosso poder então graças a Deus não é? essas coisas estão chegando ao fim a corrupção está chegando ao fim no Brasil eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer para que a gente não entre em índices maquiados como o IDH hoje colocou no Brasil entre é IDH médio e IDH alto eu quero números concretos para o futuro eu quero números reais é? onde o indivíduo ele possa ir à escola e ter um ensino de qualidade e ter uma estrutura física da escola de qualidade onde ele tem uma merenda de qualidade é? aí a gente tem uma educação de qualidade infelizmente até hoje não foi feito nada muito pelo contrário fizeram um negócio ao contrário né? em vez de federalizar as escolas públicas municipalizaram muitas escolas que eram estatais viraram do município andaram a contramão então o município ele se encarregou de ser de ficar dentro da educação fundamental e fundamental 2 e o estado como médio em vez de federalizar colocar as escolas estatais estaduais e municipais como federais e aí ainda a gente tinha uma melhor qualidade de ensino né? porque a Rede Globo retirou aquele programa soletrando do programa de Luciano Huck porque todas as edições quem ganhou foram alunos de escolas federais escolas militares como Jair Bolsonaro é um cara que quer militarizar a educação brasileira porque dá qualidade à educação pública e que a resposta foi justamente nisso aí aí a Rede Globo para não dar cartaz ao governo federal retirou soletrando né? infelizmente porque a saída é a federalização da educação brasileira da educação pública brasileira que aí você teria alunos formados de qualidade né? uma educação rígida onde você teria professores extremamente comprometidos com o sistema na década de 60 foi criado um programa nacional das Nações Unidas para desenvolvimento a PNUD com o objetivo de erradicar o problema de extrema resultando da desigualdade social bem como bem como prestar consultoria aos governos e aos países mais pobres sobre como elaborar políticas públicas que reduzir o problema o PNUD tem como foco central o desenvolvimento como apoio de instituições financeiras internacionais do setor privado da sociedade civil no esforço em conjunto de melhoria das condições de vida das populações mais fragilizadas pelo baixo desenvolvimento econômico tecnológico no ano 1990 foi criada a PNUD o índice de desenvolvimento humano IDH foi criado pela PNUD o IDH com a finalidade de dar bases estatísticas para o diagnóstico de situações de países em relação às suas necessidades fornecedoras de informações que podem servir de base para projetos de desenvolvimento esse índice tem como base três pilares de educação saúde e renda per capita que combinados por três políticas públicas podem reduzir ou erradicar os problemas resultantes da pobreza o IDH é medido em uma escala que vai de 0 a 1 como eu falei para vocês quanto mais próximo do 1 for o índice mais envolvido o país será de 0,001 até 0,499 é considerado baixo de 0,500 a 0,799 é considerado médio e de 0,800 até 1 é considerado alto os países que apresentam o melhor IDH no mundo atualmente é a Islândia e a Noruega são os dois melhores IDH do mundo não existe violência nesses países a renda per capita é elevadíssima da população a saúde qualidade imensa e olha só na Islândia só tem aula durante seis meses porque os outros seis meses é férias por quê? porque na Islândia como é muito frio lá durante o inverno que dura cerca de seis meses outono e inverno não tem condições de um aluno ir para a escola então durante o verão e a primavera a aula é integral ou seja o cara vai para a escola de manhã só sai à noite para suprir os outros seis meses que ele vai ficar sem aula então ele tem educação integral de qualidade o professor é remunerado excelentemente bem a estrutura da escola é muito boa e aí por conta disso se tem um IDH extremamente elevado como é o caso da Noruega e da Islândia o IDH é medido na escala de 0 a 1 quanto mais na educação são elevadas em consideração as variáveis educacionais como índice de analfabetismo e as matrículas escolares no país a educação é um dos mais importantes fatores de emancipação e desenvolvimento humano pode ser responsável por elevar outros patamares variáveis como a saúde e a renda ou seja com a educação se alcança a plenitude intelectual capaz de melhorar a capacidade de um povo auto-organizar-se e de se emancipar então é a base de tudo é a base do processo de desenvolvimento da economia porque sem educação o indivíduo ele não cresce tendo uma educação de qualidade você vai ter um desenvolvimento econômico futuro da população e do mundo porque vai fazer com que as pessoas tenham a melhor condição de arrumar um emprego de qualidade que consequentemente ao arrumar esse emprego de qualidade ele vai se tornar uma pessoa poderosa economicamente ao ter acesso a produtos ele pode fazer uma feira de qualidade ele pode comprar produtos eletroeletrofones para sua casa ao promover o crescimento do PIB que é o produto interno bruto de um país a partir do processo de crescimento econômico com a base da educação se eu falei de PIB vamos falar aqui agora de PIB então o PIB é um conjunto de riquezas produzidas por um país no período de um ano que era usado como o único indicador de desenvolvimento antes da adoção do IDH em 1990 embora mostrasse muitas limitações para o entendimento da realização social a variável utilizava o IDH que trata-se da produção econômica e a renda per capita por essa variável é obtida a média entre o produto interno bruto e a população é como se pegássemos toda a riqueza de um país e dividíssemos igualmente para todos os seus habitantes a renda per capita é uma variável que pode ser muito distorcida em países com estima de desigualdade social porque os 10% mais ricos da população acaba ficando com a maior parte da riqueza mas é a mais realista do que o uso de apenas do PIB então hoje a gente tem uma distribuição de renda no mundo de forma desigual principalmente os países pobres países pobres a concentração econômica está na mão da minoria que é os grandes empresários os grandes investidores desse país e a grande maioria que são os pobres tem a menor parcela econômica do país infelizmente ocorre dessa forma o IDH dos países desenvolvidos aí provavelmente ele vai falar da Islândia da Noruega Luxemburgo também é um outro país também que tem um grande IDH então a relação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano não é tão óbvio quanto possa parecer pois alguns países com PIB elevado não estão entre os que possuem um alto desenvolvimento humano só podemos compreender o desenvolvimento humano quando levamos em consideração fatores como educação e saúde fontes de acesso aos bens e serviços essenciais de uma boa qualidade de vida desculpa o PIB de países como Noruega Islândia Dinamarca Singapura Nova Zelândia Suécia não estão entre os 20 maiores economias do mundo e mesmo assim figuram entre os melhores em desenvolvimento humano olha o que eu falei para vocês é claro que temos entre os primeiros no ranking potências econômicas como Estados Unidos Japão Reino Unido Alemanha mas tamanho a economia não significa necessariamente o desenvolvimento humano entre os 20 maiores IDHs do mundo só temos 8 entre os 20 melhores de economia países como Luxemburgo Islândia Islândia não figuram entre os 100 maiores PIBs mas tem um sistema de órgão de organização social e permite a população viver com poucos recursos que possuem então vamos lá para a lista dos melhores IDHs do mundo primeiro lugar eu tenho a Noruega depois eu venho a Austrália Suíça Alemanha Dinamarca Singapura País Baixo Irlanda Islândia a Islândia já figurou entre os primeiros colocados Canadá Estados Unidos Hong Kong Nova Zelândia Suécia Lichessen Reino Unido Japão Coreia do Sul Jair Luxemburgo isso aí são os 20 melhores IDH do mundo no ranking mundial do IDH com relação ao PIB o ranking do PIB que é o produto terreno bruto primeiro lugar vem os Estados Unidos seguido de segundo lugar não aparece aqui nessa tabela não aparece não vem a partir do quarto que é a Alemanha não terceiro Japão quarto Alemanha quinto Reino Unido são os melhores PIB que é o produto terreno bruto toda a mercadoria que circula dentro desses países inclusive o que circula através das exportações e importação das multinacionais que se instalam nesses países como se constitui o IDH elevado o índice de desenvolvimento humano países que obtêm altos índices de desenvolvimento humano são aqueles que possuem excelentes sistemas de saúde e educação acessíveis à população além de uma distribuição de renda mais equitativa os fatores históricos são preponderantes e para entendermos o elevado padrão de vida das ações que se organizam de maneira a ter uma boa qualidade de vida e desenvolvimento humano para se ter uma ideia não encontramos entre os 50 melhores IDH do mundo os países africanos latinos americanos ou sul-asiáticos nenhum daqueles que figura entre os primeiros foram nenhum daqueles que figura entre os primeiros foram colônias de exploração em exceção de Bahrein e da Arábia Saudita e do Catar que foram explorados pelos britânicos mas que são ricos e possuem abundantes reservas de petróleo que proporcionam divisas fortes para o país a maioria dos países que estão entre os melhores e gata em sua população ocupada nas diversos setores de economia como setores bancários engenharia genética biotecnologia informática química afina robótica telecomunicações etc que desenvolveram que desenvolve a produção de serviços e serem exportados para o mundo todo acumulando riquezas nesse país a exigência da mão de obra altamente especializada é uma das razões de alto investimento que é a educação desses países então gente não tem não tem segredo se investe na educação e na tecnologia automaticamente você vai ter um país com um desenvolvimento muito elevado o segredo é esse investir em educação investir em tecnologia você vai ter um mercado aberto para o mundo onde você vai ser exportador de mão de obra você vai ser um país onde você vai dar uma qualidade de vida e de tecnologia melhor para outros países do mundo através da exportação dessas tecnologias e acumulando capital estrangeiro promovendo assim o desenvolvimento em outros setores também econômicos do seu país ok então gente eu vou ficando por aqui um abraço a todos na próxima semana a gente retorna Deus abençoe vocês e até a próxima semana tchau